Deixa eu ver, por favor, a reportagem da nossa guerreira Fabíola Corrêa. Um centro histórico caótico. E uma nova droga que se espalha rapidamente. Em meio a tantos jovens que abandonaram tudo por causa da K9, onde estaria Décio? Um estudante de 24 anos que sonhava em ser médico. Mas trocou os livros pelas ruas e teve o sonho roubado. Ele é muito inteligente, ele não gosta de briga, então está muito estranho. Eu jamais vou desistir do meu filho. A mãe o procura diariamente, incansavelmente. Uma dura batalha. Que pode chegar ao fim depois de uma ligação. É a moça que a gente deu o papel. Será que ela vai reencontrar o filho? Olha só, a gente segue ela agora. Ele está naquele carro branco. Em poucos minutos, a gente vai ter a confirmação. As novas pistas levariam Dona Sueli ao tão aguardado encontro com o filho. Oi, boa tarde. Desculpe incomodar o senhor. Essa mãe está procurando esse filho aqui. O senhor viu? O Cidade Alerta recebeu a informação de que Décio foi visto aqui na região do Brás, centro comercial da cidade. Que ele estaria mais magro, com a barba por fazer, usaria um moletom verde, calça jeans e seria conhecido aqui na região como boy. Onde estaria morando por duas semanas já. A senhora acha possível que essas informações que nos passaram sejam verdadeiras? De que ele está duas semanas já morando aqui no Brás? É, a gente vai ver se localiza, né? Não sei se é verdade ou se é mentira, né? Que sempre tem pessoas que falam que viu ali, que viu ali. É só a gente vendo pra crer de verdade. Eu espero que se estiver aqui, eu conseguir levar ele. O que é que a senhora acha desse apelido boy? Já ouviu alguém chamá-lo assim? Nunca ele foi chamado de boy. Ele tem um moletom verde, uma calça jeans? Foi assim que ele saiu de casa? Não, quando ele saiu de casa foi com uma blusa azul e um short e sandália havaiana, sem documento, celular e um cartão que ele tinha. Décio sempre foi um rapaz tranquilo, reservado, que gosta de desenhos japoneses e que almejava se tornar médico para ajudar o próximo. Havia, inclusive, conseguido uma bolsa de estudos em um cursinho pré-vestibular. Na redação do Enem, tirou nota altíssima. É um menino que não gosta de estar em muitos lugares assim, né? Mas a gente nunca se sabe, né? Ele gosta de baladas, mas tem que ter dinheiro pra isso, né? Ele gosta de se vestir bem, comer bem. Agora, nada é impossível, né? Dos 11 aos 18 anos, ele morou na Bahia com o pai. Depois, veio morar com a mãe na região do Vale do Paraíba, onde conheceu o álcool e as drogas. Chegou até a ser internado uma vez pra lutar contra os vícios. Mais à frente, um casal de moradores de rua também tenta ajudar. Fabiana é gari. Ela sente na pele a angústia da dona Sueli. Tenho minha irmã, infelizmente, ela entrou nesse mundo das drogas, nunca mais conseguiu sair. É muito difícil pra família, né? Abandonou minha filha, abandonou tudo, abandonou minha mãe, minha mãe chora em depressão. Infelizmente, nós sabemos onde ela tá, ela não quer voltar. Nós tentamos internar ela, ela não quis, ela fugiu e é praticamente só Deus. Uma ida sem voltas, infelizmente. Naquele bar laranja ali, do outro lado da rua, é que Décio teria sido visto há poucos dias. Então, a gente vai lá com a dona Sueli, pegar informações sobre essa visita dele a esse bar. O senhor viu, o senhor lembra dele? Mais ou menos. Não é estranho, não? Não é estranho. Não é estranho. A gente ouviu mesmo que ele tá mais magro e mais barbudo. Isso, mais magro. É Décio o nome dele, ou o apelido de boy. Não, não sei. E ele foi visto aqui dentro do bar também? Ele sempre parece por aí. Agora o número é 137. E aqui ele faz o que? Ele consome? Hein? Aqui ele consome? Não. Ele almoça no albergue. Almoça no albergue. Deu uma animada? É, né? Nós tem que ver ele pra ver se realmente é verdade, né? Mas... Já dá uma esperança? Dá uma esperança, com certeza. Quase meio dia, horário de almoço aqui no albergue do Brás, onde supostamente Décio esteve nos últimos dias. E a dona Sueli, lá dentro, porque as portas se fecham, pra que os frequentadores almocem com tranquilidade, tem contato com uma realidade muito diferente da que o filho tinha na casa dela. E aí, dona Sueli, novidade? Aqui não está nenhum documento da prefeitura cadastrado. Aí tem esse endereço que tem outro albergue. A senhora acha melhor a gente tentar de novo lá no Centrão, então? Lá na Cracolândia? Sim. Quando nos desloquevamos para outro endereço, uma ligação muda a nossa rota. O Almeida. Número 240. A dona Sueli acabou de receber uma ligação que pode mudar o rumo dessa história. Nós estamos a caminho de um novo endereço. Será que ela vai reencontrar o filho? Olha só, a gente segue ela agora. Ele está naquele carro branco. Em poucos minutos, a gente vai ter a confirmação. A senhora já tinha andado em locais assim? Não. De moradores de rua, usuários? Não, só em São José dos Campos. Aqui em São Paulo assusta? Nossa, muito, viu? Assusta demais. Consegue imaginar que seu filho possa estar morando numa situação dela? Só ver para a crime. Quer conversar com ele aqui? Vamos ver se ele viu. Oi, boa tarde. Desculpe incomodar o senhor. Essa mãe está procurando esse filho aqui. O senhor viu? Deixa eu falar para você. Esse rapaz aqui, né? Ele apareceu aqui. Está com uns... Acho que está com uns oito dias. Teve uma trabalhadora de limpeza urbana que falou para a gente que viu agora ele aqui. Não, agora... Agora não. Por isso que a gente veio para cá. Agora ele não estava, não. Ele apareceu aqui, usou droga. Ele usou droga, né? Ele deu uma aparência assim, meio perturbado, certo? Quando ele usou essa droga. Aí ele pegou e saiu. Já apareceu. Ele não apareceu mais aqui, não. Quando ele apareceu, ele estava onde aqui? Aqui mais aqui. Aqui nas malocas? Vamos dar uma conferida lá, então. O senhor quer ficar com esse papel? Ele estava... Nós temos três papéis aqui. Tá. Ele está mais carbudo? Não, ele estava mais mal. Ele não estava mais desse jeito aqui. Mas é ele mesmo. Nós vimos ele aqui. Qual que é o maior medo da senhora? De eu encontrar ele ruim, ruim, viu? Encontrar ele e querer vir embora. Ele não querer? É, ele não querer vir. A senhora acha possível isso? Ah, se tiver ruim, né? Talvez não queira vir. Só a gente vendo ele pessoalmente para ver se realmente é ele, né? Eu não vou parar de procurar, ter certeza onde ele está. Música Música